E aí família, tudo verde com vocês? Bem-vindos aí para mais um pós-jogo do canal. Hoje tá muito verde, né? Uma vitória importantíssima na Libertadores em casa. Três gols do Luiz Adriano, a gente vai comentar sobre isso. Então fiquem comigo aí até o final, já deixem o like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. E ative o sininho da notificação que eu sempre estou aqui para trazer informações do Palmeiras para vocês, tá bom? Estou falando um pouquinho baixo, que já tem gente aqui em casa dormindo, mas vamos comentar desse jogo aí do Palmeiras. Preciso começar falando sobre o primeiro tempo, depois eu falo do segundo. Tá, tudo bem que a gente ganhou e a gente tem que comemorar sim vitória, ainda mais com três gols, né? O saldo de gols acaba sendo um pouco importante, pouco não, muito importante para o Palmeiras aí na Libertadores. Mas a gente tem que falar do primeiro tempo do Palmeiras e de algumas coisas que eu não gostei e que eu espero que melhorem, né? Até para o próximo jogo da Libertadores, para a hora que entrar o mata-mata e até mesmo para o Paulista, né? Que nós estamos bem vivos aí no Paulista ainda. Enfim, gente, o primeiro tempo do Palmeiras foi bem disputado, mas foi, assim, tinha um pouco de desorganização ali, foi muito desorganizado, né? O Palmeiras entrou na catimba dos caras, acho que tinha metade do time ali era argentino, então os caras estavam batendo e o Palmeiras entrando na pilha e não conseguia fazer nada. E a gente sentiu o Palmeiras desorganizado por quê? Porque a gente sentiu a falta de um meia. Luxemburgo, coloca na tua cabeça, Dudu não é meia, não adianta insistir, tentou o Dudu como meia, não deu certo? Meu, parou, né? Não adianta insistir. Eu já falei hoje no vídeo, persistir no erro é burrice, não deu certo, admite que não deu certo, acabou, né? Bola para frente. Acho que o melhor lance do primeiro tempo, gente, foi no comecinho ali, naquela várzea, né? Foi o Rony que recuperou a bola, tocou para o Luiz Adriano, Luiz Adriano tocou para o Dudu, Dudu falhou e o William chutou na cara do goleiro, depois o Dudu errou de novo e virou uma bagunça ali, uma várzea e não saiu o gol do Palmeiras, então acho que foi o melhor lance. Depois o Palmeiras meio que tentou algumas outras chances, teve umas outras chances, mas esfriou bastante o jogo, né? E é isso um pouquinho que me deixou irritada, até entre o segundo tempo eu já falei, caramba, será que vai ser hoje que a gente vai terminar o jogo bravos de novo, né? Porque o Palmeiras tenta, tenta, tenta e não sai nada. O Palmeiras acaba sendo aquele time de um tempo só, né? Isso não pode acontecer, porque nenhuma bobeada, se a gente toma um gol hoje do Guarani, a gente ia ser muito difícil tirar, né? O Guarani veio jogando por uma bola, tanto que no começo do jogo aí eles estavam segurando, ficou um tempão parado aí com o goleiro, eles tentando segurar o jogo, e tanto que o jogador do Palmeiras pegava a bola, vinha 2, 3 em cima, então eles estavam marcando muito forte, o Palmeiras não conseguiu fazer nada, não conseguiu criar, e aí veio o segundo tempo, né? E a que eu ia falar que me deixa um pouquinho irritada é que o nosso querido técnico não está acertando aí para entrar na escalação já, como o time precisa entrar para o segundo tempo para mudar algumas peças para fazer o Palmeiras jogar, né? Queimando algumas substituições, que foi o caso que aconteceu aí. Para mim o Palmeiras melhorou muito depois da saída do Ramires, o primeiro gol saiu ainda com o Ramires em campo, tá? Mas melhorou muito, ficou muito mais leve o jogo do Palmeiras aí quando o Ramires saiu. O Patrick de Paula entrou no lugar que para mim seria o volante para ser titular, não tiraria esse menino jamais, gente, do meio campo do Palmeiras ali, tá? Então o Luiz Adriano fez um gol aí com uma jogada, né? Que foi esperto aí na cobrança de uma falta, e o Dudu tocou para o Luiz Adriano, e foi um toque, não foi um toque de meia, foi um toque de craque, tá? Para vocês não falarem, ah, o Dudu aí como meia, não. Foi um toque de craque, né, para o Luiz Adriano, que conseguiu finalizar e fazer o gol. Hoje era a noite dele, estava brilhando, depois teve o segundo gol dele aí no passe do Rony. O Rony que errou hoje dois ou três gols também, mas eu gosto do Rony porque eu vejo que ele arrisca, ele erra, mas ele tenta, né, ele vai para cima, então essas são as qualidades dele que eu consigo enxergar nesse momento. Fez dois gols já, mas impedidos, né, e mais uma hora dele vai chegar. Importante que ele está colaborando, inclusive o passe saiu do pé dele aí para o segundo gol, e depois no terceiro gol de novo saiu do pé do Dudu, Dudu pela ponta. Pela ponta, viu? Luxemburgo pela ponta. E aí no segundo tempo, então, o Palmeiras com certeza estava bem melhor no jogo, o Zé Rafael também entrou no lugar do Willian, o Willian hoje um pouquinho apagado, né, ele colocou o Zé Rafael, deu uma dinâmica a mais ali para o jogo, mas o X da questão mesmo foi ter tirado o Ramírez. Gente, o Bruno Henrique também super apagado hoje, tá, mas foi ter tirado o Ramírez, o Ramírez que saiu mancando, né, o jogador de um milhão de reais aí saiu mancando do jogo do Palmeiras hoje. Engraçado? Não, não é engraçado não, é engraçado sim, é engraçado sim, vamos dar risada, gente, vamos dar risada para a gente não chorar. Então, ô corintiano, você, amigo corintiano aí que assistiu o jogo do Palmeiras para secar, sinto lhe dizer que não teve jeito, né, que você pode dormir, e que o Palmeiras conseguiu fazer a parte dele, ganhar, eu falei para vocês hoje que eu estava um pouco desanimada, né, falei, ah, gente, estou meio desanimada e tal, mas a vida de torcedor é isso, né, a gente está desanimado num dia, no outro dia a gente já se anima com três gols, aí do Luiz Adriano com três gols na Libertadora, a gente sabe que Libertadores não é fácil, ainda mais fazer três, né, em apenas um jogo, tudo bem que a gente tomou um golzinho aí no final, numa falha do Vinha, ele ficou ali perdido, não olhou a linha do impedimento, né, na verdade, ficou levantando o braço em vez de acompanhar o jogador, e aí a gente tomou o gol, mas acontece, né, eu não posso nem cobrar nada do Vinha, que o Vinha vem me, sim, gente, vem sendo o dono do time, vem jogando muito mesmo. Então esse foi o jogo do Palmeiras de hoje, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui, o que vocês acharam dessa partida, se vocês concordam com o que eu falei, ou não, se vocês acham que tá faltando alguma coisa pro Palmeiras, que a gente só tem medo aí de quando chegar o mata-mata ainda, vamos ter calma, tá? Sábado tem jogo contra o Limeira, o Inter de Limeira aqui, aqui do lado, gente, pertinho, tá? Eu não vou mais, enfim. Então sábado tem jogo, e espero que não entre de novo oito reservas, né, que o Luxemburgo tem aprendido também, que se ele for mesclar o time, que ele deixe pelo menos uns cinco, seis aí, enfim, gente, esse daí é o meu pós-jogo, eu vou finalizar por aqui, até porque já tá tarde, já eu tenho que postar, deixa o comentário de vocês, que é sempre muito importante, eu esqueci de falar alguma coisa aí, desculpa, mas é quase meia-noite, tô morrendo de sono. Então um beijo no coração de vocês, a gente se vê durante a semana pra trazer mais informações do Palmeiras pra vocês, belezinha? Então até o próximo vídeo, e avante, palestra! Tchau! Obrigado.